E Madame Téia é rainha, os outros, nadinha. Vamos discutir o que aconteceu pra Madame Téia ficar em primeiro lugar na Netflix. Depois do vídeo. Olá, sociedade de consumo pop! Estamos de volta e são mais uma coisa no canal 4 Coisas. Sou o Pablo Peixoto, youtuber que mais trabalha no Brasil. Muito obrigado por ter clicado nesse vídeo. E mais uma vez eu peço pra você não esqueça de interagir com o canal. Eu tô falando todo dia pra você não esquecer. Deixa um comentário, um like, ativa o sininho, assina o canal. Qualquer coisa que você fizer aqui embaixo é muito importante pro algoritmo entender que você quer mais conteúdo. E você vai receber mais notificações. Se você reclama que deixou de receber as notificações do 4 Coisas, é por causa disso. Não é porque o YouTube escolheu que você não vai mais assistir porque não gosta de você. É porque você não interage com o canal. Então faz algum tipo de engajamento aqui embaixo que tenho certeza que o YouTube vai te colocar na lista VIP aqui do recebimento dos vídeos do 4 Coisas. E você, claro, também me ajuda a manter esse canal funcionando. Com vídeos todo dia, 3 vezes por dia. Madame T. Quem diria, hein, que a gente voltaria a falar de Madame T. Eu achei que nunca mais eu ia falar de Madame T nesse canal. Nunca mais é muito tempo. Mas achei que eu ia ficar um tempo sem falar. Madame T. Eu disse, cara, galera assistindo Madame T. Em peso, o que que está acontecendo? Esse filme não é muito ruim? Por que que a galera tá perdendo tempo clicando e assistindo Madame T. Temos alguns motivos aqui. Temos alguns palpites. Do que que pode estar acontecendo pra esse filme ser o mais assistido na Netflix. Primeiro, é um fim de semana sem nenhuma grande atração na Netflix rolando. Não tem Stranger Things, não tem nenhum desses grandes projetos da Netflix sendo disponibilizados. Fim de semana morno. Tá lá o Madame T. Que é um lançamento e foi colocado lá nos primeiros, né, no destaque. Então o cara sentou e falou assim, ué, Madame T. Pato. Esse é um motivo. Concorrência fraca. Só tem isso pra assistir esse fim de semana, vou assistir Madame T. Segundo motivo. Foi um filme que, bem ou mal, teve um marketing decente. Foi muito comentado, a Dakota Johnson veio pro Brasil, foi no Fantástico, vocês lembram. Foi lá na festa, o Bit Gala, lá vestido de Madame T. O filme teve propaganda na televisão, teve outdoor. Não é um filme que passou em branco. Foi um filme que teve uma divulgação boa. Não digo que foi a melhor divulgação nossa, depois de Madame T é só Barbie, não. Teve uma divulgação profissional. Teve um custo de divulgação alto. Então é um filme que o público sabe que existe. E pode ter se interessado. Quando viu ali na Netflix, aquele filme lá da entrevista que eu assisti, lançado no Saturday Night Live. Ela foi no Saturday Night Live, ela foi nesse tal com o show todo. Então tinha essa memória, ainda residual, de Madame T. O cara não foi vendo o cinema, clicou ali. Esse é o segundo motivo. Qual seria o terceiro motivo? O terceiro motivo é o fator zoeira. Falou-se muito mal desse filme. Esse filme virou motivo de chacota. Da cota, chacota. Virou motivo de piada. E não tem coisa mais divertida que você botar um filme ruim e ver com a galera. Em casa. Coloca lá pra rir. Pra debochar do filme. Pra assistir de novo até. Pra poder ver detalhes e ficar rindo. Lembrando das críticas, das piadas, dos memes que rolaram durante a exibição do filme. Então tem essa parte também, da galera vendo de zoeira. Ah lá, aquele filme que todo mundo falou mal. Deixa eu ver se é ruim mesmo. E clica. Mais um motivo. Tem mais um motivo, que é o fator virtualmente grátis do filme. Porque o cara já é assinante da Netflix. Ele já tá pagando por todo aquele conteúdo. Ele não tá pagando por Madame T. Ele não tá alugando Madame T. Ele não tá comprando digitalmente Madame T. Ele não tá adquirindo um DVD ou um Blu-ray de Madame T. Nem deve existir isso mais. Ele simplesmente já tá pagando o serviço. Tá disponível ali. Tá de graça. Por que não assistir essa porcaria e ver por que todo mundo tá falando mal? Ou rever, ou sei lá, não tem nada pra fazer. Tá ali mesmo. Tá de graça. Meio isso. E finalmente, tem mais um motivo que eu acho que é muito importante pra Madame Téia. Eu acho que talvez seja o mais importante. Pra Madame Téia tá em primeirão. Tá detonando. Tá sendo considerado o grande sucesso da Netflix nessa semana. Ninguém vê esse filme no cinema. Os cinemas ficaram vazios. Esse filme deu uma bilheteria ruim, considerando um blockbuster. Mas não deu uma bilheteria tão ruim assim, em comparação com outros filmes lançados desse ano. Tanto é que Madame Téia tá em 11º e 12º lugar nos filmes mais assistidos do ano no mundo. Não é uma posição, assim, catastrófica. É catastrófica porque é filme de quadrinho, é Homem-Aranha, é uma personagem que surge do universo Homem-Aranha. E existe muita expectativa com filme de quadrinho. Por isso esse filme foi desastroso. Mas a bilheteria em si, comparando com filmes ruins, outros filmes igualmente ruins, é um dos melhores assistidos. Mas mesmo assim, é pouca gente que assistiu. Muito pouca gente foi ao cinema pagar 60, 70, 80 reais fora pipoca pra assistir Madame Téia. E deixou pra assistir em casa. Então esse público potencial de quadrinhos, esse público potencial de filme de super-herói, que não foi assistir no cinema, que decidiu não gastar dinheiro com Madame Téia, seja porque não interessou pelo trailer, seja porque viu as críticas que estavam ruins, seja porque tinha opções melhores, esse público agora vai assistir. E isso demonstra um comportamento do consumidor, que mudou pós-pandemia. Durante a pandemia, mais gente se acostumou com o uso de streaming, que tava muito fechado da Netflix, agora abriu, tem Disney+, você tem a Max, você tem outro serviço de streaming, competindo, e a variedade de conteúdos são imensas. E o tempo entre o filme e o streaming tá cada vez mais curto. É quase um mês depois, dois meses depois. Muita gente tá esperando pra assistir o filme em casa. Quero muito assistir. Me interesso por esse filme. Deve ser legal. Mas eu posso esperar um mês, dois meses pra assistir em casa. Porque eu não vou gastar essa grana absurda que tá custando um cinema pra ver esse filme. Esse filme não merece que eu gaste esse dinheiro nele. Mas quando tiver passando no streaming, vai tá de graça. Aí eu assisto. Eu acho que essa é a característica principal. É um filme que tem potencial, que tem público. Só que esse público não decidiu que não era atração interessante ou suficiente pra ver no cinema. Isso vai ser uma coisa cada vez mais comum. Cada vez mais comum. Nós vamos ter aquele filme evento, que precisa ver no cinema. Não, esse filme precisa ser visto no cinema. Eu vou ver antes todo mundo porque eu não quero tomar spoiler, porque eu quero som perfeito, porque eu quero imagem perfeita, porque eu quero momento no cinema com a minha namorada, com a minha esposa, com os meus filhos. E tem aqueles filmes que você ah, daqui a pouquinho tá no streaming e vejo em casa. Isso vai ser cada vez mais comum se já não é uma realidade completa nesse momento. Então eu acho que essa é a explicação. São as explicações, né? Destaque pra última de Madame Té. Mas eu quero saber de você. Se tem algum outro palpite, ou outra teoria? Por que Madame Té está em primeiro lugar? Sucesso absoluto nos streams do mundo inteiro. Escreve aqui embaixo nos comentários. Daqui a pouco que tá de volta com mais a sua natura pop. Depois da vinheta vão aparecer opções do canal pra você clicar e ficar mais um pouquinho comigo. Canal de cortes. Aproveita pra se atualizar dos vídeos da semana que você perdeu. Até mais. Até breve. Até já. Tchau. 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 Tchau.